Durante a sessão, ele destacou que se trata da região mais populosa da cidade e que com esta descentralização, haveria mais agilidade na resolução dos problemas. Na oportunidade, moradores da Cidade Norte, que acompanharam a sessão, também destacaram outras necessidades do bairro. Tem um córrego que passa lá e foi uma região malagada já, né? E aí foi feito soterramento para fazer as casas e agora tem esses problemas de... vai cedendo o solo com muita umidade. A população pede que seja feito algo mais breve possível. É, com certeza. Tem que melhorar, né? Porque tem a rua mesmo, tem trechos que estão possibilitados de traficar com carros. Isso mostra mais uma vez, né, Rosa, que a população se une, de fato, por vários outros motivos. São vários bairros que fazem parte também da Cidade Norte, justamente que estão aqui tentando uma solução. Isso. A nossa região lá precisa de muito, né? Em questão de escolas, já tem poucas vagas nas escolas, né? Tem alunos vindo estudar para o centro por falta de vagas nos colégios lá mais próximos da gente. Até isso seria uma reivindicação que a gente já enviou, já solicitou para a prefeitura já há algum tempo.